Música Olá, nós voltamos a falar ao vivo sobre a comemoração promovida pela Advocacia-Geral da União pelos 10 anos da Procuradoria-Geral Federal. A repórter Ana Gabriela Salles tem novas informações. Ana Gabriela. Oi Lúcia, para se ter uma ideia, a Procuradoria-Geral Federal atua em cerca de 10 milhões de processos que tramitam na Justiça e também já celebrou quase 60 mil acordos judiciais. Quem conversa agora com a gente é o atual Procurador-Geral Federal, Marcelo de Siqueira Freitas. Boa tarde, Procurador. Bom, que avanços podem ser destacados nessa primeira década da PGF? Bom, basicamente com a criação da Procuradoria-Geral Federal e esses primeiros 10 anos conseguiu se dar efetivamente uma coordenação a todo o serviço jurídico das 156 autarquias e fundações que integram a administração federal de modo a garantir que as diversas políticas públicas a cargo de todas as entidades sejam desempenhadas com segurança jurídica e quando questionadas em juízo possam ter uma defesa competente de parte dos procuradores federais. E também houve aí economia para os cofres públicos, né? Queria que o senhor falasse a respeito disso. Sim, efetivamente. Nós atuamos na defesa dos interesses das entidades em juízo e aí há ações milionárias envolvendo as desapropriações para a reforma agrária, por exemplo. Há uma enormidade, milhões de processos envolvendo concessões ou revisões de benefícios previdenciários em que às vezes a vitória em uma única causa no Supremo Tribunal Federal garante uma economia de cerca de 100 bilhões de reais ou valores parecidos além da arrecadação efetiva de todos aqueles valores que são devidos pelos cidadãos e empresas às autarquias e fundações públicas federais e que também são cobrados em juízo por nós, procuradores. Agora, que tipo de conquista jurídica o senhor poderia destacar? Teve aí o caso da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol? A Raposa Serra do Sol foi um dos exemplos de uma atuação coordenada de toda a Advocacia Geral da União onde a Procuradoria Geral Federal também se fez presente e garantiu a demarcação em terras contínuas para aquelas populações indígenas em Roraima mas há outros exemplos, por exemplo, todos os projetos do PAC vários projetos do PAC, especialmente aquelas grandes obras de infraestrutura recebem muita contestação judicial e a atuação dos procuradores federais desde a fase de montagem desses projetos até efetivamente depois quando eles vão para a rua e são contestados em juízo e conseguimos mantê-los é fundamental para que eles cheguem a bom termo posso, por exemplo, citar as usinas hidrelétricas do Rio Madeira a usina de Belo Monte e um outro caso que também ficou marcado na história da PGF foi o Enem o Enem sofreu imensas disputas em juízo nos últimos anos e sem a atuação da Procuradoria Geral Federal e de outros órgãos da Advocacia Geral da União essa política não teria prosperado como prosperou E o balanço que o senhor faz dos desafios para o futuro? Os desafios são imensos é uma instituição ainda nova que só tem 10 anos de criação nós ainda temos um quantitativo muito baixo de servidores administrativos para nos prestarem apoio efetivo ainda precisamos criar algumas unidades em algumas cidades do interior do país mas eu tenho certeza que com o apoio do ministro Luiz Inácio Adams nós conseguiremos enfrentar esses desafios nos próximos 10, 20 ou mais anos Obrigada pela entrevista ao vivo Bom, Lúcia, vale lembrar que mais de 4.600 procuradores atuam na PGF e daqui a pouquinho começa a cerimônia onde também vai ser lançado um selo comemorativo dessa primeira década da Procuradoria Voltamos ao estúdio Obrigada, Gabriela e dentro de instantes você assiste ao vivo a cerimônia em comemoração aos 10 anos da Procuradoria Geral Federal Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal Obrigada, Gabriela